Meu nome é Jaqueline Farias, tenho 39 anos, sou estudante do curso técnico Refrigeração e Climatização, Proeja, no IFPE Campos de Recife. Eu estudei até 1999, e parei devido ter sido mãe, bem nova. Eu decidi fazer a prova do IF para o curso de refrigeração, que é uma linha que segue meus irmãos, sabe? É o mesmo curso. Em 2011 eu passei, comecei a estudar aqui no IF, como eu moro num bairro um pouco violento, e o trajeto é um pouco esquisito, devido à violência eu parei de estudar de novo. Aí minhas meninas alcançaram a idade de estar fazendo vestibular, Enem, aí eu escrevo elas e me escrevo. Aí o ano passado eu escrevi a minha menina, a Amanda, que tem 17 anos, e ela não passou, aí eu passei. Mas aí eu decidi aproveitar o ensejo de ter passado e voltei para a escola, para estudar. Eu tenho quatro filhos, são todos adolescentes, e tenho a minha neta de três anos, e assim, eu sou muito cuidadosa. É diferente de uma jovem que não tem responsabilidade de filhos, de casa, vem estudar com a mentezinha mais fresca, né? E eu já venho com os estresse, né? Do dia todinho, né? Dos filhos, da neta, de coisas que a gente já está pensando no amanhã para resolver. Porque a gente, assim, é mãe e filho, mas parece tudo ser irmãos, sabe? Não somos aquela coisa tão formal. Minha neta, ela veio para me estruturar em muita coisa. Eu sou um misto, né? Eu tenho meus tempos, minhas horinhas de carinho, mas também sou muito rígida, muito grossa. E toda vez que eu chego, ela já vem logo pegando na bolsa. Ela, ela, chegou a vovó, ela fala tudo, ela é bem desenvolvida, ela, a idade dela. Aí ela, ela compreende muita coisa que se passa ao redor dela. Eu não tive a oportunidade de conviver com nenhuma avó, nem materna, nem paterna. Eu quero que ela tenha boas referências minhas, né? Bons exemplos, tanto ela como meus filhos. Então, é o que eu busco, né? Para eles, dar bom exemplo e boas referências. É tanto uma formação bem estruturada educacionalmente, né? Que o IEF disponibiliza para a gente. E financeira, né? Ele também nos passa recursos para que a gente possa frequentar a escola. Porque nem todo dia você tem, né? O dinheiro do transporte para vir. E, assim, eu era muito doméstica, sabe? E depois que eu comecei a estudar, eu estou me sentindo mais, isso, a dona do negócio, né? Aí, pronto. Para mim, estudar é muito bom. Porque, assim, me estruturar mentalmente, emocionalmente, eu fico também mais tranquila. Porque eu estou saindo de casa. Eu estou me sentindo útil, entendeu? E, então, para mim, está sendo uma evolução. Então, que independente de a gente ser mãe, avó, de 10, 20, 15, 30, 50, 60 anos, nunca é tarde, né? Para a gente começar, né? E alcançar o que a gente, assim, almeja. Ter um sonho, correr atrás, buscar. A gente tudo tem que batalhar, né? A gente tem que batalhar para ter alguma coisa. A gente tem que batalhar para ter alguma coisa. A gente tem que batalhar para ter alguma coisa. Obrigado.